Adorável Vagabundo Este filme foi produzido em preto e branco. Este filme foi produzido em preto e branco. A CIDADE NO BRASIL 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 Chegaram cedo. Governador, por acaso o senhor leu o boletim de notícias? Li. Passei os olhos no café da manhã. Jimmy acha que é trabalho de D.B. Norton? É claro que é. Ora, ora, Jimmy. Aquela notinha. D.B. Norton faz as coisas em tamanhos gigantes. Este é o primeiro ataque ao senhor, governador. Pode escrever o que eu digo. Para quem ele quis comprar um jornal? E para que foi que contratou um redator violento como o Cangall, hein? O ramo dele é petróleo. Governador, ele quer é derrubá-lo. Está bem, Jim, está bem. Não precisa se exaltar. Eu vou olhar para ele. Ligue com o Spencer da crônica diária, sim? Sim, sim, eu ligo, governador. Posso apostar que é uma carta falsa. Esse truque já tem até barbas brancas. Ok, eu obrigarei o prefeito Lovett a investigar isso. Ligue o prefeito Lovett. O prefeito está falando no outro telefone. Sim, eu sei, senhora Brester. Realmente isso é terrível para a cidade. Houve dezenas de telefonemas. É Spencer da crônica. Ah, um momento. Sim, estou ouvindo, senhora Brester. Eu insisto que esse John Doe seja encontrado e comece a trabalhar hoje mesmo. Senão eu tomarei as minhas providências. Spencer? Quem? O governador? Bolas, e eu então? É do meu prédio que ele vai pular. E eu vou lançar a minha reeleição. O que você está fazendo? Ligue com o Connell lá do boletim. Certo. É capaz de passar pela minha janela? Ligue com o Connell. O que foi isso? O quê? Na janela. Passou um troço voando. Eu não vi passar nada. Não fique parado, idiota. Vá olhar. Abra a janela. Para que aquele cismou de passar logo pela minha? Tem muita gente na rua? Não, senhor. Quem sabe ele parou na Marquise. Veja outra vez. É bem capaz de ter sido uma gaivota. Uma gaivota? O que é que a gaivota quer aqui na prefeitura? Isso é um mal presságio, não concorda? Oh, não, senhor. A gaivota é uma beleza, diário. Tudo em paz, senhora. Presta. Era só uma gaivota. Não aconteceu nada ainda. Não, eu estou olhando. Não se preocupe. Pode deixar comigo. Spencer, eu toco depois. Alô. Connell. O que é isso? O que é isso? Aqui é o prefeito. Prefeito Lovett, quantas vezes o senhor vai telefonar? Eu já pus todo mundo perguntando por aí, procurando por ele. Viu a circular que soltamos? Um apelo a John Doe. Preste atenção, John. A vida pode ser bela, diz o prefeito. Se quer trabalhar, apresente seu redator deste jornal, etc, etc. Ok, prefeito. Eu aviso assim que tiver notícias. O quê? Ué, fecha a janela. Fui à casa da senhorita Mitchell. Poxa, ela está mal de vida. Onde está ela? E sabe o que mais? Ela sustenta a mãe e duas irmãzinhas. Veja o senhor, que problema. Falou com ela? Não. A mãe está preocupadíssima. Quando ela saiu de casa, falou que ia tomar o maior fileque. Amor, da mãe não. Pois vai encontrá-la. Ei, mas o mais bacana eu não lhe disse. O pai dela era o doutor Mitchell, que salvou a minha mãe. Depois não quis aceitar o dinheiro. Senhor, não se lembra? Ok, chefe, ok, estou indo. Puxa vida, já te expliquei mais de mil vezes. Ok, pegue um lápis, tome nota. Vamos começar tudo de novo. Um metro e sessenta e cinco. Olhos claros. Cabelos castanhos claros. E o mais lindo par de pernas que já entrou nesse escritório. Está me procurando? Não. Eu botei a marinha e o exército atrás de você porque adoramos brincar de esconde-esconde. Eu me lembro muito bem que fui despedida. É verdade. Mas o caso é que está de posse de uma coisa que pertence a esse jornal. E eu quero que entregue. O que é? A carta. Que carta? A carta de John Doe. Oh. A cidade toda está alucinada. Precisamos achá-lo. E a carta é a nossa única pista. Não há carta. Eu conheço um excelente grafólogo. Como é? Não há carta. Diz outra vez. Não há carta. Eu inventei. Você inventou? O senhor disse que queria um furto. Mas não sabe que há nove empregos esperando este sujeito. Vinte e duas famílias querem hospedá-lo de graça. Cinco mulheres querem casar com ele. E o prefeito está praticamente disposto a adotá-lo. E você? Eu fiquei para o necrotério, chefe. Parece que é uma moça. Cala a boca. É. Ei, mas você não ia. Bem, bem. Só uma coisa a fazer, Hank. Esquecer o caso todo e rápido. Como? Uma história que John Doe esteve aqui que lamentou ter escrito a carta. Perfeito. Claro. Ele veio aqui e eu fiz mudar de ideia. O redator salva a vida de John Doe. Puxa, é perfeito. Eu vou mandar ele redigir. Ed, ouça. Eu tenho uma história para você. Espere um pouco. Ouça, seu grande, maravilhoso, sublime jornalista. Foi contratado para injetar vida deste jornal, não foi? A cidade toda está à procura de John Doe e sem mais nem menos você resolve enterrá-lo. Este homem nos daria tanta tiragem que liquidaríamos as fábricas de tinta. Que homem? John Doe. Que John Doe? Nosso John Doe. O que eu inventei? Olha, gênio, veja bem. Se houvesse um John Doe e ele entrasse nesse escritório, o que é que você faria? Aposto que ele daria um emprego e esqueceria da história toda, hein? Eu não. Eu faria um trato com ele. Um trato? Claro. Quando se arranja um assunto que vem de jornal, não se joga pela janela? Com uma história dessas na mão, sabe o que eu faria? Até o Natal, que é quando ele vai pular, eu faria um boletim diário. Falando dos seus estudos, da sua infância, seu primeiro emprego, um jovem inocente enfrentando um mundo caótico, os problemas de um homem comum, de todos os John Doe's desse mundo. Bom, e aí começa o drama. O rapaz fica desiludido. Todos os seus ideais desabam. E então o que é que ele faz? Resolve se suicidar em protesto contra o estado da civilização. Pensa em pular no rio, mas não, não, tem uma ideia melhor. A prefeitura. Por quê? Porque ele quer atrair a atenção, desabafar certas coisas que o desesperam. E este é o jeito de se fazer ouvir. E daí? E daí? E daí ele escreve uma carta e conversa comigo, ele abre a sua alma pra mim. E aí começaremos a escrever, eu protesto por John Doe. Ele protesta contra a maldade deste mundo, a ambição, a inveja, o ódio, toda a desumanidade do homem. Perguntaremos ao povo, deve cometer o suicídio ou não deve? O povo escreverá implorando que ele viva, mas não, senhor. John Doe ficará irredutível. E na noite de Natal, de qualquer modo, ele pula. Viu? Muito lindo mesmo, senhorita Mitchell, mas se incomoda de dizer quem vai pular na noite de Natal? John Doe? Quem é John Doe? O que contratamos pro trabalho, seu bobalhão? Espere um pouco, espere um pouco, deixa eu tentar entender com toda a minha burrita. Está sugerindo que a gente pegue e contrate alguém pra dizer que vai cometer o suicídio na noite de Natal? Ah, está chegando lá. Quem, por exemplo? Qualquer um, até bem me serviria. Ora, claro. Quem eu? Pular da... Ah, não, na noite de Natal não pulo, sou superstitioso. Seria, me faz um favor, pode ser, vai pra Rússia e casa, e tem um monte de filhos, mas fique bem longe do jornalismo. Acho bom redigir sua história, Hank. Você é um cara inteligente. Se ele fosse um bilhão de R$100, você estaria procurando um bilhão que você perdeu em algum lugar. Nossa senhora, eu devo estar louco pra ouvir esta maluca? Ei, chefe, veja o que a crônica está dizendo de John Doe. Diz que é tudo mentira. Mas que cretinos. John Doe não passa de jornalismo amador. Tão falso que é incrível que alguém possa levá-lo a sério. O que me diz desses caras? Isso é ótimo, é ótimo. Dê a mão a palmatória, vá em frente, diga que John Doe veio e desistiu de toda a história. Sabe qual é a impressão depois dessa onda? Não era nada, Eric. Obrigado. Jornalismo amador. Não passam de calor. Eles ainda não sabem a terça parte do que eu sei. Ei, chefe, dá uma olhada nisso. O que? Olha. O que é que eles querem? Dizem que escreveram a carta de John Doe. Ah, eles escreveram, né? Diga que esperem. Olha, senhor Connell, um destes homens é o seu John Doe. Estão desesperados e topariam qualquer coisa. Escolha um e obrigará a crônica a engolir o que disse. É, estou começando a gostar disso. Se me permite, Hank, você está brincando com um dinamismo. Não, não, não estou, não. A moça está certa. Eu não posso deixar a crônica dar um baile em nós. Precisamos arranjar um John Doe imediatamente. Jornalismo amador, hein? Eu vou mostrar uma coisa a esses caras. Claro, inclusive nem é preciso que eles saibam da verdade, porque eu naturalmente não vou dizer nada. Ok, filhinha, volte para o trabalho. E o aumento? O que é aumento? O bônus de 800 dólares que a crônica ia me pagar por este pequeno documento. Diz mais ou menos, eu, Ann Mitchell, por meio deste, certifico que a carta de John Doe... Eu sei ler, eu sei ler. Desculpe. E você acha que isso vale 800 dólares? A crônica acharia ser bem baratinha. Mais bonitismo, chantagem. Ok, filhinha, está combinado, eu falo. E agora vamos ver nossos candidatos. O que escolhemos terá que ser o típico homem médio. O típico americano que fica de bico calado. Mostre-me um americano que fica de bico calado e eu te dou um doce. Ok, Bini, pode trazê-los, um de cada vez. que fica de bico calado. O que é o típico americano? 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 Eu li no jornal que tinha os empregos dando sopa, pensei que pudesse ser um sobrante. Você estudou? É, um pouquinho. Você já trabalhou? Jogava beisebol. Beisebol? É. Meu braço deslocou. Onde jogava? Jogava na segunda divisão. E a sua família? Tem família? Não. Ah, quer dizer que está só de passagem por aqui, não é? É, eu e um amigo meu. Estava fora. Parece bonzinho. Bonzinho, é perfeito. E tem mais, jogador de beisebol. E daí? Não podia ser mais americano? Extraordinário. Eles terão confiança nele. Vem cá. Como é o seu nome? Willoughby. John Willoughby. Comprei Don Willoughby. Assim me chamava no beisebol. Escuta aqui. Gostaria de ganhar um dinheiro? Sim. Talvez. Estaria disposto a dizer que escreveu a carta? A jurar, se preciso? Ah, já estou entendendo. Sim. Talvez. É o nosso homem feito sob medida. Não sei. Não tenho certeza se vai aceitar. Quando precisamos de dinheiro, aceita muita coisa, Sr. Connell. Ele é perfeito, eu garanto. Se ele desmaiou, traz um pouco de água de pressa. Senta aí, rapaz. Senta aí. Você está bem? Sim, eu estou bem. Com esse, já são seis. Estava com fome, não é? Eu acho que essa história de John Doe é uma loucura. Ninguém lhe perguntou. Querer melhorar o mundo pulando de edifícios. O mundo não melhorava nem que os prédios pulassem você. Não ligue para o coronel. Ele odeia a gente. Parece que de você ele gosta muito. Ah, isso é porque nós tocamos em dueto. Eu conheci ele no vagão faz uns dois anos. Eu estava tocando a minha harmônica. Aí o coronel sentou e tocou a dele. Desde esse dia, não me largou mais. Não, não, não. Não, não, não. Não podem tirar os retratos dele assim, comendo um sanduíche com essa barba. Mas ele não vai pular do edifício. Sim, mas não porque esteja desempregado. Isso não é notícia. Ele vai se matar por uma questão de princípio. É, talvez... Vamos botá-lo num hotel com um guarda-costas e criar um mistério em torno dele. Já conversou com o Sr. Norton? Ele acha formidável. Diz que podemos ir até o limite. Quer que a gente arme uma fogueira para cada figurão desse... Ah, ótimo. Isso é o contrato? É. O que é que ele faz aqui? É amigo dele. Os dois tocam duetos. Duetos? Mas seria de confiança? Ah. Eu confio. Ah, você confia nele. Que ótimo. Ah, pare com isso. Não há problema. Ok, mas nós não queremos 200, 300 pessoas nesta jogada. Bem, a primeira coisa que eu quero é uma cópia exata da carta de John Doe... escrita com a letra dele. Ele se escreveu. Hum, muito bem. Agora, eu quero que você assine este acordo. Escreveremos esta história exclusiva com o seu nome, diariamente. De amanhã até o Natal. E no dia 26 você vai receber uma passagem de trem para dar o fora. E o boletim pagará o tratamento do seu braço. É o que você quer, não é? É, mas só pode ser com cola osso brown. Ah, ok. Cola osso brown. Toma. Assina. Por enquanto, toma 50 dólares para qualquer despesa. Está ótimo. Ei, Benny. Sem chefe. Dele um apartamento no Imperial e contrate uns guarda-costes. Ei, e umas roupas novas. Acham melhor ele ficar alinhado? Claro, claro, claro. E esse outro aí também? É, ele também. Mas não os perca nunca de vista, hein? Ei, Benny. Terno Silva. Tá. Ok, rapaz. Cuide-se bem, John Doe. E você? Comece a escrever os seus artigos. Puxa vida, seu máximo. Vamos vender tantos jornais com John Doe que eu vou poder me aposentar. Antes de ficar tão animado, não se esqueça de encher aquele cheque de 800. Muito bem, vocês vão ficar lá fora e não vão deixar ninguém entrar aqui. Agora vocês dois fiquem aqui. Ei, chique um bocado, hein? Ninguém vai me obrigar a ficar aqui. Você fica aqui. Não, senhora. Aquele lugar debaixo da ponte onde dormimos ontem está bom demais pra mim. Ei, onde é que eu boto isso? Bota do quarto. Dá o meu aqui. Eu não fico. A gente ia andar até o Rio Columbia antes dessa história de John Doe aparecer. Você se lembra disso, não se lembra? Claro que me lembro. Ei, sua barriga não esfriou quando subiu no elevador? Ora, John Doe é um perigo. Você vai se acostumar a uma porção de coisas que não são as suas. Mas 50 pratos no teu bolso já começaram a te impressionar. E não queira me impressionar também. Não se preocupe, coronel. Meu braço vai ficar perfeito depois disso. Olha os charutos que o chefe mandou. Toma um. Pega, coronel. Não. Ei, eu aposto que até os profissionais vão ter uma roupa igual a minha. Tem. Fique à vontade. Quer ler? Não. Eu não leio jornais. Também detesto ouvir rádio. Eu sei que o mundo é cheio de birutas e não preciso ler pra saber. Já vi gente igual a você cair na engenhoca. Gente que nunca se preocupava. Foi só ter dinheiro no bolso e mudaram. A primeira coisa que acontece... Ou você já deu uma olhada no quarto? Não. A primeira coisa que acontece com um camarada é ele começar a ir ao restaurante, se sentar numa mesa e comer saladas, biscoitinhos e chá. Esse tipo de comida lhe cuida, gente. Aí o trouxa quer um quarto. Sim, senhor. Um quarto com aquecimento, cortinas e tapetes. Aí ele fica tão amolecido que só pode dormir na cama. Não se preocupe, coronel. Cinquenta pratas não vão me matar. Não. Já vi gente aberta começar com cinquenta pratas e acabar com uma conta no banco. E o que é que tem a gente que tem uma conta no banco? Olha, eu tô te avisando, cumpridão. Quando você for um sujeito com uma conta no banco, eles montam. Sim, senhor. Montam em você. Quem é que monta? Os abutres. Quem? Ei, olha a torre da prefeitura de onde eu tenho que pular. Mais alto que aqui. Mas quem é que monta? Os abutres. É isso aí no fogo. Você só tem que pular na noite do Natal. Você quer complicar a minha vida? Já que eu ia complicar a tua vida, eu te faço um favor. Eu não pulo. E quando eles conseguem montar e o cara não tem mais escapatório. Escuta aqui, quem é que você disse que montava nele? Ei, é aqui que a gente toca e pode pedir qualquer coisa. É, usa o telefone. Poxa, eu sempre quis fazer isso. Ei, escuta. Só mais essa vez. Quem monta nele? Os abutres. Quem são eles? Você é estevedor, seu trouxa. Claro, muitas vezes. Pois é. Você vai pelo mundo. Não tem um tostão no bolso. É livre como o vento. Ninguém te procura. Centenas de pessoas vão passando de todas as profissões. Eles têm sapatos, chapéus, automóveis, mobílias, tudo mais. São gente boa e formidável. Te deixam em paz. Não é verdade? Aí você arranja um dinheirinho. O que é que acontece? Todas essas maravilhosas pessoas viram abutres. Viram robôs. Eles começam a te rodar. Querem te vender coisas. E com as suas garras compridas começam a te estrangular. E você corre, resiste, faz tudo pra se livrar deles, mas não adianta porque já montaram. De uma hora pra outra você tem coisas. Um carro, por exemplo. Aí a sua vida fica complicada com um monte de outras coisas. Ter licença, comprar placas, galolina, óleo, impostos, seguros, carteira de identidade, promissórias, contas, multas de tráfego, tribunais, advogados, fianças e um milhão de outras coisinhas. E aí o que é que acontece? Você não é mais livre e feliz como era antes. Só tem dinheiro pra pagar todas essas coisas. Aí vai lutar pra tirar o que é dos outros. E pronto. Você vira abuta também. Ganhou, coronel? Toma, leu e cinquenta. Dá uma volta e se livra deles. Me livro mesmo, o mais rápido possível. Compro uma lata de concelas, uma vara de pescar e o resto eu vou distribuir. Distribuir? Ei! Manda trazer uma luva. Eu tenho que treinar. Ei! Ele vai distribuir. Eu vou querer um bocadinho. Epa! Volta pra cá, seu abutre. Pode mandar cinco sanduíches com maionese, cinco sorvetes de creme de chocolate e cinco pedaços de torre de maçã. Não, maçã com queijo. Tá. É. Obrigado. Como vamos? Ora, ora. Virou um dos dez mais elegantes. Tudo pronto, dona Anne. Ah, sim. Os fotógrafos. Deixa-me ver. Eu quero ação nesses recados. Ação? Uhum. Não, não, não. Este homem vai ser tirado de um prédio. Espere. Espere. Veja o penteado do seu cabelo. Sente aí. Ah, sim. Melhorou. Você sabe que ele tem uma cara boa. É. Uma gracinha. Sente aí. Quieto, bobalhão. Vamos ver. Agora uma cara bem séria. Não posso. Estou feliz da vida. Vamos, não brinque. Um homem enojado com toda a civilização. Com ela toda? É. Você tem raiva do mundo. Vamos. Um cara bem chato, né? É. Ah, não, não. Ah. Não, assim não. Ah. Olha aqui. Você não tem que gerar o mundo. Olha aí. Diz pra esses caras. Mas não liga pra eles. Tá bom, fique em pé. Bom, eu como você fica quando protesto? Contra o quê? Contra qualquer coisa, mas protesto. Ah, assim é difícil. Tá bom. Olha, eu sou o juiz. Você acabou de marcar o centro da vitória sozinho e eu resolvi anular. O que que você faria? Ah, anulou? É. Será que você é cego, seu pachopalhão? Não criou a terra atacada que... Vai, espera. Que passa? É. 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 A nossa tiragem dobrou. É. 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 que eu prometo que ele é uma mina para mim. Mas tem ua pobo... Um chato agora pra alguém que você pede impensando política. Afinal ficou. Menosím a gente comprou o jornal. Quer atingir as pessoas? Sua palavra para guia a mas a gente está do governador, prefeito e segura muito as pessoas. O jornal diz o que quer dizer e vocês olham. Sabe as garantias se o governador no governo então! Mas provadilhas? Qual Kh Arranho o horário na rádio. Mas, Debbie, você não vai querer... O mais depressa possível. Ok, eu só vim aqui para me esquentar um pouco. Vamos lá. Você não. Eu quero lhe falar. Sente-se. Não. Essa ideia de John Doe foi sua, não é? Sim, senhor. Quanto você ganha? 30 dólares. 30. Mas o que você pretende? O que você quer? Ser uma grande jornalista? Dinheiro. Dinheiro? É um prazer ouvir alguém admitir. Você é capaz de escrever um discurso para o rádio que o rapaz pudesse ler? É claro que eu sou. Escreve, eu lhe pago 100 dólares por semana. 100 dólares? Só para começar. Você joga suas cartas, e você nunca vai ter que se preocupar com dinheiro de novo. Ah, eu sabia. Onde quer que aparece uma garota bonita e ele está? Este é o meu negócio. O meu sobrinho, Ted Sheldon, Sr. Mitchell. Muito prazer. Está bem, casa nova, eu vou te dar uma chance. Leve a Sr. Mitchell para a casa de automóvel. Você lê meus pensamentos, não lê? Muito obrigada, por tudo mesmo. Sr. Mitchell, de hoje em diante, você trabalhará diretamente comigo. Sim, senhor. Você vai te dar uma chance. Você vai te dar uma chance. Vamos, vamos, crianças, está na hora de ir para a cama. Tá bom. Ah, meu Deus, eu devo estar ficando burra. Nunca vou acabar com esse discurso. Claro que vai, Annie. Você é muito inteligente. É, eu sei. O que você está procurando? Ah, a sua bolsa queria 10 dólares. Pra quê? Eu te dei 50 não faz nem 3 dias. Eu sei, mas a senhora Beryck teve um garotinho ontem, 4 filhos. E não tinha nada em casa. Depois vieram me pedir uns trocados. E o dinheiro evaporou, não é? Pra quem são os 10 dólares? Pronto, Weber. Pronto, Weber. É aquela gente ótima que seu pai gostava de ajudar. E eu queria comprar-lhes uns mantimentos. Oh, Annie, é uma pena que a senhora é maravilhosa. É igualzinha ao papai. Mas já pensou que há duas semanas o dinheiro quase não dava pra comer? Eu sei, querida, mas é que essa época anda tão ruim e nós temos muito agora. Você está pensando naqueles 800 dólares? Esqueça. Praticamente acabaram. Nós vivíamos a toda cidade. E agora a senhora tem que parar de dar o dinheiro pros outros. Oh, Annie, querida. Está bem, mamãe. Não ligue pra mim. Eu acho que estou é cansada com tudo isso. Puxa, aqui estou eu com uma grande oportunidade pra ganhar dinheiro, pra ter segurança pelo resto da vida e não sai nada. Se eu escrever esta droga, a senhora Beryck pode ter seis bebês. E conseguir escrever o discurso? É, eu não sei. Eu não consigo arranjar uma ideia. Eu criei alguém que ia sacrificar sua vida por um princípio. Milhões de pessoas agora vão ouvi-lo falar pelo rádio. E se ele não disser alguma coisa sensacional, será tudo inútil. Bom, eu não sei que espécie de discurso você quer escrever. Mas julgando-o pelo pouco que eu li, me parece que ninguém vai ouvir. O quê? Querida, já existem tantos discursos de queixas políticas. O povo cansou de ouvir falar só de tristeza e desespero. Se vai escrever um discurso para ele ler, por que não escreve algo simples e direto que tem esperança? Se seu pai estivesse vivo, saberia o que dizer. É, eu sei. Eu sei que o papai saberia. Espere um pouco. Esse é o diário do seu pai. De papai? Eu não sabia que ele tinha um diário. Aí há material para sem discursos. Coisas que o povo deve ouvir. Muito cuidado com ele, sim, querida. Isso sempre ajudou a manter seu pai. Não se preocupe, mãe. Espere um pouco. John Doe não quer assinar nenhum autógrafo. O que ele faz lá dentro? O que ele faz lá dentro? Escreve suas memórias. Desculpe, dona, mas não pode ver o Sr. Doe. Ele quer ficar só, não? Ele fica sentado o dia todo se comunicando com ele mesmo. Não sei como é que você vai aguentar isso até o Natal. Vai ver, não houve um apito de trem em 15 dias. Não sei como é que você vai aguentar isso até o Natal. Que coisa louca! Eu sei porque é que você ficou. Camoupilado, dona... É o fim de qualquer um começar a se envolver com a mulher. O que foi que houve? Não valeu essa? Como é que não valeu? A defesa soltou a bola. Mas não foi frango, não. Foi essa. Um homem, quando arranja uma dona, fica atrapalhado com uma porção de outras coisas. Móveis. Que tal a jogada? Você gostou? E como é? Pegou ele? Ah, você sai. Legal. Acabou a oitava. A nona. Bem, Pini, temos dois espiões lá da crônica querendo penetrar aqui. É. Vamos lá, cara de anjo. Entra a pia, vem. Como está, cara de anjo? 3 a 2 para a gente. Bacana, hein? Você está em grande forma. Deve ter sido um bom jogador. Bom? Saiba que eu já estava preparado para ser profissional quando meu cotovelo lascou. Lasquei fazendo a minha décima nona defesa. Décima nona? É. E tinha um técnico profissional me assistindo, viu? Ele foi ao vestiário com um contrato. E sabe a maior? Não pude levantar a mão para assinar. Mas eu vou ficar bom depois do tratamento. É, é uma pena. O que quer dizer com pena? É pena que não vai poder jogar de novo. O que você está dizendo? Eu não me contei que vou fazer um tratamento. Ah, você sabe como eles estão no beisebol. Se um cara faz um troço desonesto... Ei, que história é essa? Não, eu estava pensando nessa história de John Doe. Assim que eles souberem que foi tudo uma fraude, você estará acabado para o beisebol, não é? Poxa, eu não tinha me lembrado disso. Nossa. E ainda tem mais uma coisa. Já pensou nas crianças do país? Nas crianças que adoram os jogadores? O que é que elas vão pensar de você? É. Ei, coronel. Você ouviu isso? Vou arranjar um jeito de bular fora desse negócio. Os elevadores estão funcionando. Eu tenho a solução perfeita. Qual? Quando for falar pelo rádio, só o que tem a fazer é dizer que é tudo mentira. Você vira herói. Não tem nem conversa. Ah. Mas aí como é que eu vou consertar o meu braço? Ora, isso é fácil. Conheço alguém que lhe daria cinco mil dólares só para você chegar na rádio e dizer a verdade. Cinco mil dólares? É, cinco mil dólares. E recebe na mesma hora. Não precisa esperar o Natal. Cuidado, cumpridão, que eles já estão te apertando, hein? Ei, quem quer me dar essa gaita? O homem que dirige a crônica? É só ler esse discurso. Já está até escrito para você. Cinco mil dólares. Macacos mimordos. Já estou vendo os abutes rondando. Uma esquadrilha inteira. Não, sinto muito. A lotação do auditório está esgotada. Sinto muito. Desculpe, não há mais nenhuma entrada. Alô, John. Preparado para a grande noite? Vira para cá. Boa coisa para mim. Muito bem. Agora chega. Vamos embora. Sim, muito obrigada. Olha aqui, John. Tome o seu discurso. Batida a máquina com espaço duplo. Não vai ter nenhum problema para ler. Não está nervoso, não é? Por quê? Seus joelhos estão tremendo. É, e não treme isso aí, não, porque senão sai no microfone. Oh, Bini. Não fique nervoso, John. Só o que tem a fazer é lembrar-se de ser sincero. Senhorita Beach, eu telefone para você. Ok. Alô? Sim, mamãe. Obrigada, querida. Oh, lá está ele. Pobre coitado. Muito boa sorte para o senhor Chardon. Só quero que se lembre que torcemos por você. Agora, com licença, já chega. Nós estamos ocupados. Por favor, podem sair. Agora, obrigada. Você está com o discurso que eu dei? Estou. Bom, olha, eu vou dar esse dinheiro para o coronel assim que você começar. Vai ter um carro te esperando lá na saída lateral. Ok. Como é que você entrou aqui? Ah, eu só vim aqui desejar felicidade. Vamos lá, fora, fora. Mamãe mandou um grande abraço. John, quando ler o discurso, acredite em todas as palavras. Sabe, ele se transformou num homem maravilhoso. Quem? John Doe, o dono do discurso. Sabe de uma coisa? Eu acho que me apaixonei por ele. Muito bem, lá está ele. Vamos, filho da cidadã. Vamos lá, vamos lá. O que está fazendo? Não, 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 exagere. Espera aí, não exagere. Não pode exagerar. Espera um instante, não exagere. Ah, não é hora para publicidade, senhor Connell. Olha, se esses sujeitos fracassaram, eu quero sair ganhando com essa história. E a minha Jenny Doe já está pronta há muito tempo. Ah, já chega. Vamos lá. Mais depressa. Vamos embora, vamos embora. Vamos sair, por favor. Você também, menino. O senhor também. Muito obrigada. Deixe-nos sobe, por favor. Como vai indo? Ok, Benny, mas de trás. Nossa senhora, uma puta pela metade. Olha aí, chefes, anõezinhos, como o senhor pediu. Ok, coloque no lugar. Rápido, rápido. Mas isso é ridículo. Por favor, me dê uma chance. Vamos afora. Vá embora, por favor. Vá embora. Deixe-o em paz. Por favor. Isso, isso. Depois, depois. Ah, agora vai embora que acabou a festa. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Vá embora, senhor Doe. Bem, adeus, senhor Doe. Benny. Está bem, está bem. É bom se aprontar. Só falta um minuto, hein? Ai, meu Deus. Só falta um minuto. Por favor, John. Não vai me desapontar, hein? Não é? Claro que não. Eu sei que não se acreditar que é mesmo John Doe. Escute. Tudo que vai ler são coisas em que um homem acreditava. Era o meu pai, John. Quando ele falava, o povo ouvia. E agora vão te ouvir também. Estranho. Você sabe o que a mamãe me disse ontem à noite? Que eu olhasse nos seus olhos e veria o meu pai. Vem ou não vem? Ok. Já vamos. Escute, John. Isto é um jogo. Agora vá e defenda-se. Boa sorte. O que você está fazendo aí? É o que eu queria saber. Vamos lá. Ele é meu amigo. Deixe ele aí. Ele está conosco. Estarei torcendo por você. Não, John. É aqui. Atenção. Atenção. O que é o que tem? O que é o que é? O que é o caso? O que é o cara? O que é o cara? O que é o cara? Atenção. É, o cara. Boa noite senhoras e senhores, aqui é Kenneth Sprye falando pelo boletim de notícias. Esta noite vamos lhe dar algo de novo e diferente. Aqui de pé a meu lado está o rapaz que declarou publicamente que na noite de natal pretende cometer suicídio. Seu motivo, aspas, eu protesto contra o estado da civilização, fecha aspas. Senhoras e senhores, o boletim de notícias tem o prazer de apresentar o homem que está se tornando a figura mais comentada de todo o país, John Doe. Senhoras e senhores, eu sou o homem que todos vocês conhecem como John Doe. Eu uso este nome porque lhe parece descrever o homem como eu sou isso, eu sou isso. Bom, eu era isso antes de resolver que ia pular do terraço da prefeitura às zero hora da noite de natal. Por conta disso, agora não sou o mais comum. Agora recebo atenções especiais até dos figurões. Nós fomos tapeados. É, eu sei. O prefeito e o governador, por exemplo, eles não gostam dos artigos que eu escrevo. Você é um impostor, rapaz. Está lendo um monte de mentiras. Quem quiser me desmaiça, discute! Esta ligeira interrupção foi causada por alguém do auditório que tentou perturbar o Senhor Doe. O discurso continua. Bom, gente como o governador e esse outro sujeito aí podem ficar calmos, eu não vou falar sobre eles, eu vou falar sobre nós, os homens comuns, o John Doe, se alguém me perguntasse como é o John Doe, eu não poderia responder, porque ele é um milhão de pequenas coisas. Ele é o grande homem e o pequeno homem, é simples e é sábio, é basicamente honesto, mas também tem um pouco de gangster, não sabe se aproximar de um telefone público sem mexer na devolução para ver se alguém esqueceu uma ficha. Ele é o homem para quem são feitos os anúncios, o sujeito para quem todos vendem tudo. Ele é o John Trocha, o maior pateta do mundo e é a maior potência do mundo. Pois é, senhores, é uma grande família do John Doe. Somos os doces que receberão por herança esta terra. Estamos em toda parte. Nós plantamos algodão, cavamos minas, trabalhamos nas fábricas, lemos livros, dirigimos aviões e ônibus e quando um guarda berra, volta para lá, rapaz. Isso é com a gente. O John Doe. Que discurso é esse? Você não leu? Existimos desde o início dos tempos. Construímos as pirâmides, vimos Cristo crucificado, coroamos os Césares Romanos, viemos nos barcos de Colombo, recuamos de Moscou com Napoleão, passamos frio com Austin em Walley Forge. É isso mesmo, senhores. Nós estávamos lá dando o maior duro antes mesmo da história começar a andar. Na luta pela liberdade já beijamos a lona muitas vezes, mas nunca nos entregamos, porque nós somos o povo e somos dúvidas. Andam dizendo por aí que as pessoas livres ficam moles e que se entregam, pois isso é uma besteira. O povo livre pode triunfar em qualquer coisa, na guerra como no pingue-pongue, se formos todos para o mesmo lado. Sei que muitos de vocês devem estar dizendo, o que posso eu fazer? Eu sou o João Ninguém? Eu não conto? Pois estão enganados. Os João Ninguém sempre foram importantes, porque o caráter de um país é a soma total dos caracteres de seus João Ninguém. Mas nós temos que nos unir e lutar. Ninguém vence o jogo de bola, a menos que a equipe seja boa. É aí que entra o John Doe. Depende dele jogar em conjunto com os companheiros do time. E seus companheiros amigos são os que moram perto de você. Seus vizinhos. É um sujeito muitíssimo importante, o seu vizinho do lado. Você precisa dele e ele precisa de você. Por isso, procure-o. Se adoecer, vá visitá-lo. Se tiver fome, alimente-o. Se estiver desempregado, dele o emprego. Para muitos de vocês, o vizinho é um estranho. Um cara que tem um cachorro e uma cerca em volta dele. Mas não se pode ser um estranho para qualquer homem que joga no seu time. Por isso, derrubem as cercas que estão separando. Derrubem as cercas e derrubarão um punhado de ódios e preconceitos. Derrubem todas as cercas do país e aí terão uma equipe campeã. Eu sei que muitos de vocês devem estar dizendo. Ele está querendo que aconteça um milagre. Espera que as pessoas mudem de repente. Pois estão enganados. Não é milagre porque eu vejo acontecer uma vez todos os anos. E vocês também. Na noite de Natal. Há algo de grandioso no espírito do Natal. Alguma coisa que transforma as pessoas. Toda espécie de pessoas. Ora, porque esse espírito, esse calor humano do Natal não pode durar o ano todo. Puxa. Se isso acontecesse. Se cada um do John Doe fizesse esse espírito durar 365 dias todos os anos. Nós conseguiríamos tanta força. Criaríamos uma maré tão forte de boa vontade que não haveria nada que pudesse com a gente. Isso mesmo, meu amigo. Os dóceis só vão poder herdar a terra quando John Doe começarem a amar seu vizinho. E é bom começar hoje mesmo. Não espere o jogo ser adiado, porque a noite caiu. Acorde, John Doe. Esperança do mundo. John, foi maravilhoso. Vamos sair daqui. Não. Ah, isso que é pra mim. Não, isso é que é pra mim. новый hen Kiss. Olha isso! Olha isso! Sabia que você ia acordar mais cedo ou mais tarde. Poxa, que bom a gente sair daquela onda. Aqueles 5 mil já estavam no papo. Eu já podia estar falando com o Dr. Brown. Você é jogador, John, ela disse. Agora vai e se defenda. Só é um trouxa. É, ela é uma buta igual aos outros. Foi sorte você dar o fora nela. Que maluquice foi aquela de eu fazer um discurso, afinal? Quanto mais eu penso, mais acho incrível. E arrumar todas as cercas. Ora, se você arranhar cerca do vizinho, ele te processa. 5 mil dólares era só botar no bolso. Que história é essa dele ir embora? Vão atrás dele, procurem. Eu quero esse homem. Rá. 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 O que é isso? O que é que vai ser? Tomate, torta de maçã, sorvete, café e roscas, eu sei. Ei, mãe, rosquinhas, um par. Adoro rosquinhas. Ei, olha. Entrem para o clube John Doe. Clube John Doe? Ah, você é o John Doe. Quem? John Doe. Ah, não é que bom jovem, meu filho. Ah, mas é direitinho, John Doe. Ah, mas o seu nome é Willoughby. Eu sou John Willoughby, jogador de bebe. Ah, não, conheço a voz muito bem, não sou fofo não, você é o John Doe. Ei, mãe, olha o John Doe, mãe. John Doe? É, sentado aqui na frente, em carne e osso. Ei, você diz que era? John Doe, logo ali. John Doe. Aqui está, olha o John Doe. Vá lá lá. Ei, telepolista, é Dan Weaver. John Doe passou por aqui, toca para toda a cidade, eu tenho certeza. É, pediu rosquinhas. John Doe. Um momento, um momento, mas quanta gente, a minha sala até parece uma lata de sartes. Senhor prefeito, como é o senhor John Doe? Bom, ele é um destes imensos sujeitos saudáveis de mais. Não, não pode ver, não, você não votou em mim na eleição? Não tem vergonha, o que está fazendo aqui? O senhor Norton já chegou? Eu não sei que demora é essa, já tinha que ter chegado bem uns 15 minutos. Ah, aí vem ele. Bom, pessoal, muita dignidade. Não vou conter nada que envergonhe a nossa cidade. É melhor eu falar com ele. Mas convençam de que é o Messias moderno do homem medíocre. Ah, ele está aqui? Não vou? Lá vem ele. Lá vem ele. Senhor Norton, eu sou o prefeito Roques. Queria, amaldi-me, seu imbecil, eu sou o prefeito. Senhor Norton! Sou o prefeito Hawkins. Seu assessor telefonou para eu deter. Sim, mas como está ele? Ah, está ótimo. E está lá no meu escritório. Mas sabe que é uma grande honra receber John Doe aqui. E o senhor também. Nós não tínhamos tanta distração desde que a velha prefeitura incendiou. Ó, senhorita, se me toque para os jornais. E diga que o senhor Norton está aqui. Entre à vontade, senhor Norton. O escritório é muito confortável, senhor Norton. Mandei pôr um ar-condicionado do melhor, o melhor possível. E ele ali está, senhor Norton. Muito bem tratado. Os vizinhos estão lhe fazendo um bom almoço. Alô, John. Alô. Senhor prefeito, queríamos falar com ele a só. Oh, claro, à vontade. Ok, todo mundo para fora agora. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Entrem, entrem, entrem. Entrem todos. Entrem, entrem. Vamos. Você também, Fábio. Não discute comigo aqui. Espere chegar em casa. Não, fique me empurrando. Eu sei que sou sua mulher, mas você não pode me empurrar, hein? Ai, Fábio. Senhor Norton, eu acho que foi um abuso mandar essa gente nos prender aqui. Mas ninguém o está prendendo aqui, senhor Doe. Eu apenas acho natural que... Se ninguém está me prendendo aqui, vamos andando. A propósito, meu nome não é Doe, é Willoughby. Olha, John, houve uma coisa mais importante. Estão fundando o Clube John Doe. Nós já soubemos de oito e eles dizem que... Clube John Doe? Para quê? Para praticar os princípios de que você falou no discurso do rádio. Isso é problema deles. Eu vou-me embora e se não me deixarem ir, eu vou me zangar mesmo. Ah, mas você não sabe como isso é importante. Devia ver os milhares de telegramas que recebemos e o que estão dizendo de você. Olha, isso começou para aumentar a circulação, não foi? Muito bem, ela agora triplicou. Por que vocês não me deixam em paz? No começo foi pela circulação, mas agora não é mais. O senhor Norton quer tomar as rédeas de se fundar Clube John Doe por todo o país. Quer que viaje e faça discursos. Eu? Mas é claro, com a sua habilidade para influenciar pessoas, pode ser um glorioso movimento. Vamos esclarecer o negócio. Eu não quero tomar parte nessa coisa. Se vocês estão pensando que eu vou sair por aí discursando para o povo, estão é loucos. Eu só estou interessado no beisebol. Vamos, coronel, vamos sair daqui. John, por favor, John. Por favor, por favor, não vão começar a juntar os... Mas, seu prefeito, diga que o Clube John Doe quer falar com ele. Pode deixá-los entrar, senhor prefeito. Ok, pessoal, mas cuidado com os modos, hein? Nada de empurrar, devagar como andam quando vêm pagar imposto. Ok, dá uma chance. Meu nome é Beth Hansen, senhor Doe. Eu trabalho como balconista na confeitaria de Farbeck. Bom, é que eu e minha esposa ouvimos o seu programa e palavra que gostamos um bocado. Minha esposa, principalmente, tagarelou a noite toda dizendo... O rapaz tem razão, meu bem. Nosso maior problema é que ninguém está ligando para os vizinhos. E é por isso que todo mundo na cidade tem raiva e mágoa dos outros. E eu ficava dizendo... Isso é lindo, mas como é que a gente pode gostar dos vizinhos danados que temos? O velho Azedo, por exemplo. Sim, porque o Azedo Smithers é um cara que mora sozinho na casa ao lado da nossa. É um velhote encurvado que tem uma casa de móveis de segunda mão e há anos que nós não falamos com ele. Eu sempre achei que ele era um velho chato que odiava todo mundo... porque vivia batendo a porta da garagem e tocando o rádio tão alto que não deixava os vizinhos dormir. Bom, continuando. Na manhã seguinte eu estou regando o gramado, olho para cima e lá está o velho Azedo agachado perto da cerca querendo consertar uma tábua. Aí a patroa gritou lá da janela. Anda, vamos, vai falar com ele. E eu pensei, bom, não tem nada a perder. Então eu gritei para ele. Bom dia, senhores Smithers. Ele nem bolacha, consertando a cerca. Eu fiquei furo, virei para trás para olhar feio para a patroa. E ela, mais alto, mais alto, ele não te ouviu. Aí numa voz que devem ter ouvido pelo país todo eu berrei. Bom dia, senhores Smithers. Bom moço, palavra que eu quase caí duro. O velho Azedo se virou com cara assustada, abriu seu maior sorriso, veio andando e pegou minha mão e apertou com a maior amizade e falou Bom dia, Hanson. Eu queria conversar com você há anos, só que eu achava que não gostava de mim. E aí começou a falar, falar sem parar e ficou todo emocionado. Pois é, senhor Dô, eu logo, logo vi que o senhor Smithers é um grande praça. Só um pouco surdo, por isso é que fazia aquela barulhada toda. Ele me disse, que vergonha nós nem conhecermos nossos vizinhos. E aí ele teve uma ideia. E me falou, não era bom convidarmos todo mundo para um lugar onde a gente possa se reunir e se conhecer melhor. Bom, eu estava me sentindo tão bem que toparia qualquer coisa. Aí o Smithers percorreu a vizinhança convidando todo mundo para uma reunião na escola. E eu convido todo mundo que aparece na loja. Até o senhor Farbecker, o patrão. Eu acho que estou falando demais. Bom, parece incrível. Mais de 40 pessoas foram lá. É verdade que ninguém sabia o que fazer, mas a gente ficou feliz só de ver como todos estavam contentes, só de dizer alô uns para os outros. Conta que o Azedo vai ser nosso presidente. Ah, é, o Azedo foi o presidente e nós resolvemos nos chamar de clube de John Doe. Ah, assim é verdade, esta é minha esposa. Vem aqui, meu bem. Esta é a patroa, senhor Dô. Muito prazer, senhor Dô. O Azedo está aqui também. Ah, está? Este é o Azedo. Desculpe, senhor Smithers, senhor Dô. Não faz mal. Se você não me chamar de Azedo, eu vou extrahar muito. Para resumir, eu acho que toda a vizinhança foi lá. Menos os Delaney. Os Delaney moram numa casa enorme, com uma cerca de aço em volta e estão sempre com as janelas fechadas. E a gente achava que ele era um velho muito miserável que estava sempre contando o dinheiro. Então nem nos lembramos de convidá-lo. Até que Grimes, o leiteiro, apareceu e disse para nós. Vocês estão sendo muito injustos. E contou que eles tinham cancelado o leite há uma semana. E que ele, ao encontrar um guilhete na garrafa, sentiu muita curiosidade. E espiou pela janela de baixo e viu a casa vazia. Meu palpite é que estão morrendo de fome. O velho Delaney vem trazendo sua mobília lá para a minha casa à noite. Cada dia uma peça para vender. É. Bom, moço, meia dúzia de nós correu para lá para buscá-los e levá-los à reunião. Que recepção eles tiveram. Todo mundo apertou as mãos deles, falou muito com eles. Bom, finalmente o senhor e a senhora Delaney não se aguentaram e choraram. E aí começamos a descobrir mil coisas sobre as outras pessoas. Não é, foi. Entende? O Grubel, por exemplo. O Grubel está aqui. Ah, tá. É esse. O senhor não conhece o Grubel. Mas ele é o homem que todo mundo considerava o pior elemento do barco. Porque sempre viveu igual a um eremita. E ninguém queria conversa com ele. Isto é, até que Muffel, o carteiro, nos contou a verdade. O Grubel, disse ele, cata coisas nas latas de lixo porque não quer pedir esmolas. Ele falou que prefere morrer de fome. Como o senhor disse no rádio, senhor Don? Bom, umas doze famílias se reuniram e deram trabalho ao Grubel para regar os gramados. Não é formidado? E aí achamos trabalho para mais três pessoas. E agora vão todos vivendo bem. E até o meu patrão, o senhor Farbecker, deu um emprego no seu armazém para o velho Delaney. E até que aumentou cinco dólares. É, não acho que vou lidar. Eu sou o prefeito Hawkins. E ninguém me convidou. Senão eu teria vindo. Eu sinto muito, prefeito. Mas nós votamos que nenhum político entraria. Só o John Doe da nossa vizinhança. O senhor sabe como são os políticos. Bom, o motivo de nós lhe contarmos isso, senhor Doe, foi lhe dar uma ideia do que o senhor criou. E se quer um palpite, eu não vejo razão para o senhor pular de nenhum prédio. É lógico, é lógico, é lógico. Bom, eu agradeço a atenção. Adeus, senhor Doe. O senhor é um ótimo homem. E eu acho que pode ser muito útil ficando entre nós mais um pouco. Vamos embora. Até logo, senhor Doe. Até logo, senhor Doe. Até logo, senhor Doe. Sou a senhora Delaney, senhor Doe. Deus o abençoe, meu filho. Deus o abençoe. Meu Deus, eu não entendo mais nada. Eu não entendo. Toda essa gente boa pensa que eu vou pular de um edifício. Mas nunca pensei em fazer isso. Um cara teria de ser um santo para andar por aí dizendo para as pessoas. O que houve outra noite foi graças à Sra. Itamitia. Ela escreveu. Não vê que maravilhosa isso vai ser. Precisamos de você. Está perdido. Estou vendo nos teus olhos. Te agarraram. Para mim, chega. Há três anos que eu quero te levar lá para as bandas do Rio Columbia. Primeiro foi o braço de vidro. Depois foi o rádio. E agora são os clubes John Doe. Eu não espero nem mais um minuto. Saia da frente. A boa trinta. Ei, coronel. Espera um pouco, coronel. Você acompanhe John Doe e a Sra. Itamitia e controle a imprensa e o rádio. Eu? Sim, eu não quero correr nenhum risco. E Dawson? Eu? Você vai fazer o mapa da viagem. Vá atrás de John Doe em torno da cidade. Veja se os clubes estão bem organizados e distribua os colhetos. Certo. Só há oito bandeirolas nesse mapa. Eu quero ver isto coberto dentro de pouco tempo. Eu? A CIDADE NO BRASIL 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 Esqueceu do número 5. Somos todos abutres, e eu, principalmente. Nossa Senhora! Entra-se. Tudo pronto. Ótimo. Eu vou chamar o Denizinho. Ok, Charlezinho. Posso me ajudar? Não, obrigada. Você vai me sentar? Não. Sabe, ontem eu tive um sonho louco. Sonhei com você. Sonhou comigo? Foi. Um sonho maluco. Sonhei que eu era seu pai. Tinha uma coisa que eu queria impedir que você fizesse. Aí... Aí eu me levantei da cama. E passei por dentro da parede e entrei direto no seu quarto. Você sabe como são os sonhos. E você estava deitada. Mas era uma garotinha. Devia ter uns 10 anos. E era muito bonitinha, viu? Bom, aí eu te acordei. Mas na hora que você abriu os olhos, pulou fora da cama... E começou a correr feito uma lebre, de camisola. Saiu voando por aquela janela. Aí foi pelos telhados dos prédios, pelas casas, sempre correndo. E eu atrás. Enquanto você ia correndo... Ia ficando maior e maior e maior. E logo estava grande como é agora. Entende? Adulta. E o tempo todo eu perguntava pra mim mesmo. Por que eu estou perseguindo? E eu não sabia. É engraçado. Você entrou no lugar e eu entrei atrás de você. Mas quando eu cheguei lá, você estava se casando. A camisola virou... Uma beleza de vestido de noiva. Você estava linda, linda. E aí eu sabia o que eu queria impedir que você fizesse. Eu não sabia. Os sonhos são malucos, não é? Bom... Não quer saber quem ia ser seu marido? Um... Um alto e bonito Apache, suponho. Não. Também nem tanto. Era aquele sujeito que te manda flores todo dia. Com meu nome. Sobrinho seu Norton. Ned Sheldon. Justamente. Mas aí é que vem a parte gozada do sonho. Eu era o cara que estava casando vocês. Entende? Eu era o juiz. Ah, era? Pensei que estava me perseguindo. Pois é, eu estava. Mas aí eu era seu pai. Entende? Mas o eu verdadeiro, John Doe... Quer dizer, eu, John Willoughby... Eu era o cara que fazia o casamento. Entendeu agora? Acho que sim. E depois? Depois eu deitei você no meu colo e comecei a te dar palmadas. Só que não era eu. Quer dizer, era eu, mas não era eu. Era seu pai batendo. Bom, eu botei você no meu colo e falei... N... Não vou deixar que se case com um homem que é... Que é sórdido. Ou que manda a secretária te enviar flores. O homem com quem você vai casar deve atravessar mares por você. Terá de escalar montanhas por você. Terá de matar dragões por você. Terá de fazer proezas sublimes por você. E esse tempo todo o juiz de paz, que era eu mesmo... Ficou fazendo cinco a cabeça. Aí disse... Bate mais, papai. Dá uma palmada por mim porque é exatamente isso que eu acho. E teu pai disse... Venha até aqui e dá você mesmo. Aí eu desci e te dei uma palma, dona. Aí ele deu outra. E eu dei outra maior ainda. E nós dois ficamos batendo em você. Tá, tá, tá. Ok, se você acabou de bater nela, vamos andando. Ok, amigos. É por aqui. Vamos usar a saída dos fundos. Tem um punhado de miradores na frente. Chegamos com as malas daqui a pouco. Vamos lá. Também não é preciso fazer tragédia grega. Oi, Benny. É que a hora mesmo sai nosso avião? Daqui a pouquinho. Com quantas pessoas você acha que nós já falamos? Sem contar com a rádio, é claro. Não sei, não. Talvez 300 mil. Poxa. 300 mil? Por que elas vêm? Por que elas vão e me ouvem? Depois fui no Clube John Doe por toda parte? É uma coisa que eu não entendo. Olha, John. Nós só estamos listando lugares comuns. Coisas que ouviram milhões de vezes. Amo teu próximo. Um dia as coisas melhoram. Ofereça outra fase. É, eu também já ouvi milhões de vezes, mas... Eu acho que... Acho que eles são como eu. Estão começando a ter uma ideia de que elas significam. Eu nunca tinha parado para pensar nas pessoas. Elas sempre foram coisas que enchiam a arquibancada. A única coisa que me preocupava era saber... Saber se elas iriam para me ver jogar. Sabe? Eu olhei para elas e falei com elas. Percebi uma coisa nos seus rostos. Eu... Percebi que... Que elas sentem fome de coisas. Está me entendendo? Eu acho que é por isso que elas vêm. Acho... Acho que são solitárias. E precisam de alguém para falar com elas. Eu sei como é. Eu estive... Estive só e senti fome de coisas desde que me entendo por gente. A porta, pessoal, minha senhora. Chegamos bem na hora. Sim, é verdade. Já tem alguém sentado aqui? Não, não. Este é o seu lugar. Este é o seu casaco. O meu? É para mostrar o nosso agradecimento. É uma maravilha, bebê. Puxa, eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Sente-se. Vamos lá. Abraba, minha filha. O que é lindo. E um novo contrato para você? É. Fale logo. Eu sei que está tramando alguma coisa. Deve ser estupenda. Está vendo? É isso que eu gosto nela. Nada de rodeios. É uma bolacha. Está bem, minha prática, amiga. Lá vai. Amanhã à noite, diante de um grupo de 15 mil pessoas falando pelo rádio para todo o país, John Doe anunciará a formação de um terceiro partido. Terceiro partido? O partido John Doe. Devotado inteiramente aos interessados de todos o John Doe de todo o país. Ou seja, praticamente 90% dos votantes. Também anunciará o candidato do terceiro partido para a presidência. Um homem que ele pessoalmente recomenda. Um grande humanitário. O melhor amigo de John Doe. D.B. North? Sim. Nossa. E apesar da abertura da convenção ser daqui a horas, os representantes já estão entrando os borbotões do estádio. Com cestas, bandeiras e petições para John Doe não pular de prédio algum. Mas sem a menor sobra de dúvida, o movimento é o fenômeno social. Esses John Doe são a equipe de paz, como o povo os chama. São chamados de trouxas e ridículos, mas aí estão eles, felizes e alegres, depois de andar milhares de milhos, com despesas pagas por vizinhos para vir emprestar homenagens ao seu ídolo, John Doe. Nestes dias de guerra e bombas, é um excelente sinal ver que uma ideia tão simples assim pode exaltar um país. Uma ideia baseada na amizade, em dar e não exigir, em ajudar nosso próximo e não pedir nada de bom. E se uma coisa assim acontece, não permitam que nenhum pessimista lhes diga que a humanidade está liquidada. Este é John Doe, se despedindo agora. E devolvendo o som aos nossos estudos até às nove horas, quando começar... John! Entre. Eu estou molhado. Está chovendo aberto lá fora. Não faz mal. É um prazer revê-lo. Sente-se. Obrigado. 惕ói se tem um grande grande, um grande grande grande. Esse é um prazer. É um prazer revê-lo. Um prazer revê-lo. Isso deve ser presente. É um prazer, não o que é. É espanto, eu não estou aqui? É uma espanto de aqui. Isso, casal, eu não estou com uma espantosa. Mas ela está parecendo. É uma espantosa, né? É uma espantosa ao seu final. É uma espantosa. Isso é de um prazer? O que eu queria falar era uma coisa muito importante? Era? Bom, eu espero. Ele é um bom homem, não é? O Museu D'Orton. Ele fez um bem enorme para os... Bom... Puxa, dona, minha capa estava molhada. Agora estraguei seu sofá. Bom, eu falo com ela durante a convenção. Sim, e pode deixar que eu entrego as flores. Obrigado. Boa noite, Sra. Mitchell. Boa noite, Johnny. Sra. Mitchell... Eu... Foi até bom eu ter saído. É que... Eu vim esperando encontrá-la sozinha. Mas na esperança de não encontrá-la, está me entendendo? Tinha uma coisa que eu queria muito falar com ela. Bom... Acho que pode esperar. Boa noite. Boa noite, Johnny. Sra. Mitchell, alguma vez foi casada. Sra. Claro que foi... Que becha que eu sou. A senhora deve achar que eu fiquei maluco. Bom... É melhor eu ir andando. Johnny... Meu marido disse... Eu te amo e quero casar comigo. Foi? E o que houve? Casei com ele. O que houve? Puxa... Esse é o meu problema. Quer dizer que é só isso. Uhum. É... Mas olha, Sra. Mitchell... A senhora sabe que eu gosto de ela... Mas que vai ser meio difícil eu me declarar. Porque... Bom... Porque é uma coisa louca. E tudo que eu consegui foi ser campeão dos aspirantes. Depois eu acho que ela gosta de um outro homem. O que ela inventou. O verdadeiro John Doe. Nossa... Ele é um concorrente danado. Aposto que saberia o que dizer. Mas eu... Eu pego o assunto... Dou uma volta... Tento ir de surpresa... Mas não consigo me expressar direito. Tá me entendendo? Assim... A única chance que eu tenho é... Bom... Que alguém dê um jeito de abrir o caminho. Mas já sabe... Preparar ela para o choque. Gostaria que eu falasse, John. Bom... Eu acho que... Sim... Só para quebrar o gelo. É claro que eu falo, John. Puxa... Obrigado, senhora Mitchell. A senhora é a maior. Essa convenção vai ser uma das maiores coisas que já aconteceram. Vê gente de toda parte. É de trem, é de carro, é de caminhão... Cuidado! Olha lá, guarda-costes. Você já jantou? Ainda não. Então vai e janta com calma. Espera um pouco, John. Olá, senhor Connell. Como vai, John? John, eu precisava falar com você. O que é? Estas quedas? Vem cá. Ei, chefe. O que é? O que é? John, me diz uma coisa. Você já leu o discurso que vai fazer esta noite? Eu nunca leio os discursos antes da hora. Acho que fica mais divertido assim. Aham... Exatamente o que eu pensava. Bini, vá ao seu escritório e peça ao Bob para lhe dar o discurso. Há uma cópia na minha mente. Mas, chefe, o senhor sabe o que o senhor Norton disse para não largar o senhor nem mesmo... Vá, 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 vá. Estaremos no bar do Jimmy ali na esquina. Seu bom rapaz, John. É. Seja gentil. Eu gosto de gente gentil. Eu sou... Eu sou duro. Mas quer saber de uma coisa? Eu tenho um fraco. Ninguém diria, não é? Pois eu tenho. Sabe qual é? Nosso hino nacional. Bozado, não é? Mas é isso. Toque o hino nacional e eu fico todo arrepiado. Me dá aquela frisa aqui. Está entendendo? Estou. Só que o meu arrepio é aqui. Ah, na espinha. Bom, cada um arrepia onde quer. Você ainda não tinha idade para a Guerra Mundial. Tinha, John? Não, claro que não. Devia ser muito pequenino. Eu tinha. Eu já era um rapaz. E doido para ir. Você sabe o que meu velho fez quando eu me alistei? Se alistou também. Acabou o sargento. E houve essa, John. No meu pelotão. Gostado, não é? Ele morreu, John. Eu vi o tiro. Eu estava do lado dele e vi com meus próprios olhos. Eu voltei sem um arranhão. Isto é, sem contar com a úlcera. Eu devia beber leite. Este é um veneno. É de mim. Traz mais um. É, eu sou patriota para cachorro. Eu adoro o nosso hino nacional. E eu adoro a nossa terra. Eu gosto do que a gente tem. Eu gosto. O homem diz o que quer, faz o que quer, sem acabar com uma baioneta enterrada na barriga. E isso é que é bom. Nem dúvida. Pois é. E não queremos que ninguém apareça para mudar isso, não é? Não, senhor. E quando eles vêm, eu me zango. Eu fico danado da vida. Agora mesmo, John, eu estou fervendo. Porque eu me zango por um monte de pessoas além de mim mesmo. Fico zangado por um cara chamado Washington. Por outro cara chamado Jeffers. E Lincoln. Luminares, John. Luminares de um mundo negro, John. Está me entendendo? Estou, é claro. Escuta, John. Esse negócio de quinta coluna é podre, não acha? É podre, sim. E você se sentiria um trouxa se notar que estava marchando no meio dela, não é? É, você. É claro, sem saber, porque... Você é gentil. Mas eu que estou fazendo. Você está nas mãos de um canalha, meu filho. Um canalha sujo e perigoso. Ei, não está falando do seu Norton, está? Do gatinho Angorá da minha avó é que não era. Deve estar enganado, seu Cônio. Ele foi maravilhoso com os clubes de John Doe. É? Ei, você acredita nessa coisa de John Doe? Claro. Claro. Não te culpo. Eu também. É um lindo milagre. Um milagre que só poderia acontecer aqui nessa terra boa onde nascemos. E eu acho formidável. O que você me diria disso? Eu, duro como eu sou, acho que é uma coisa notável. Muito bem. Agora, suponha que um certo verme repelente, cujas iniciais são DB... Estivesse tentando usar isso para entrar na Casa Branca. Para fazer o jogo dele. Para poder apagar as luzes desses luminares. O que é que você me diria? Ninguém vai fazer isso, senhor Cônio. Ninguém pode usar os clubes de John Doe para política. Isso já foi falado. Você acha? Então, quer que um tubarão da política como Hannah faça na cidade? E um líder operário como Bennett? E um monte de outros figurões lá na Casa do DB neste momento? São lobos, John! Lobos! Esperando para engolir o John Doe. Espere só até ver o discurso desta noite. Está enganado, Cônio. A Mitch escreve meus discursos. Ninguém obriga a escrever esse tipo de coisa. Ah, não? Então quem escreve? A minha tia Emma? Eu sei que é ela que escreve. E ganhou bons presentinhos para escrevê-los. Um casaco de pérez e uma pulseira de brilhante. Ninguém a obriga. Ora, aquela ambiciosa trairia até a própria mãe por umas duas pedrinhas preciosas. Cala a boca! Se não estivesse bêbado... Ei, chefe! Tome um discurso aqui, chefe. Ei! Primeiro leia, George. Depois comece a chorar. Espera aí, senhor Doe! Dê-me. Vê se me arranja um copinho de leite. Estou fumando demais. Sim, Charlie. Então está tudo certo? Ótimo. Já cuidado de John Doe? Bom, quantas pessoas você acha que irão? Quinze mil? Ótimo. Dê-me. Mas, escute, Charlie. Assim que John Doe começar a falar de mim, eu quero que comecem com a demonstração. Mas quero dar ganho, está entendendo? Não se preocupe com isso, bebê. Meus rapazes estão lá. Já falei com eles. O quê? Estarei lá quinze minutos depois de você tocar. Mas, senhor Doe? Onde estão eles? Na sala de jantar? Bom, senhoras, eu acho que estamos prontos para soltar a nossa grande bomba. Mesmo um cálculo dos mais modestos mostra que podemos contar com mais ou menos uns dez ou vinte milhões de votos de John Doe. Além disso, os operários que o senhor Bennet tem nas mãos e os votos controlados pelo senhor Bennet e pelo resto dos senhores nos seus territórios, nada nos deterá. Como eu já lhe disse, estou com você. Contanto que possa garantir os votos, John Doe. Quanto a isso, não há dúvida. Pode contar comigo com uma condição. Você vai ter que tratar muito bem de mim depois. Eu já não disse que todo mundo nesta sala seria muito bem tratado ou eu trato com o senhor estar de pé. Estou com você, bebê, mas ainda acho que é uma coisa muito ousada que pretendemos. É uma época ousada, senhor Bering. Uma época que exige alguém como ela. Agente demais conversando fiado neste país. Há concessões demais sendo feitas. O povo americano precisa de mãos de ferro. Isso mesmo. Apoiado, bebê. Disciplina. E agora eu faço um brinde à brilhante senhora Ita Anna Mitchell. A belíssima dama que é responsável por tudo isto. Senhor Nelson, queria falar-lhe a sócia. A senhora Mitchell tem alguma coisa para lhe dizer? Diga... Alô? John, que prazer em vê-lo. Eu estava tão preocupada. Você escreveu isso? Sim, escrevi, John. Mas não tinha noção do que estava vendo. Não tinha? Não. Que bonita pulseira você arranjou. Você não deveria estar na convenção? Aconteceu algo errado? Não, nada de errado. Tudo muito bem. Quer dizer que a mão de ferro vai passar a imperar, hã? Quer dizer que todos vão cortar uma fatia bem gorda do John Doe, hã? Mas se esqueceu de um detalhe, Sr. Tubarão. Se esqueceu de mim, o maior pateta desse mundo. Mas se o senhor ou qualquer outra pessoa acha que vai usar os clubes John Doe para seus propósitos podes, vai precisar passar por cima do meu cadáver. Não, espere um minuto, meu jovem, calma. Esta conversa é inteiramente imbecil. Eu fundei os clubes John Doe com o meu dinheiro. E sou eu quem decidi se estão sendo bem usados ou não. Nada disso. Você não decide coisa alguma. E o que é mais? Eu vou até a convenção e vou contar para toda aquela gente exatamente o que você é e todos os seus amiguinhos aqui estão planejando para eles. Só que desta vez eu vou dizer com as minhas palavras. O que é que ele está dizendo? Ele quer... Espere um pouco. Um momentinho, jovem. Meu tio quer falar com você. Preste atenção, meu filho. Antes de perder a cabeça por completo, eu devo lembra-lhe que fui eu que o tirei da pior sarjeta e que posso atirá-lo lá outra vez. Muita audácia da sua parte acusar os outros. Estes senhores e eu sabemos o que é bom para o John Doe da América. Não importa o que os vagabundos como você acham. Agora não me venha bancar o honesto e use a cabeça. Você é uma fraude. Nós agimos por convicção. Foi você que ganhou os 30 dinheiros. Será que você já esqueceu? Pois eu não. Você é um blefe John Doe e eu posso provar. Você é o grande herói que anunciou que ia pular de edifícios. Não se lembra? O que acha que os seus queridos John Doe dirão quando souberem que nunca teve intenção de fazer isso e que foi pago para mentir? Será sorte se não for expulso do país. Com os jornais e estações de rádio que estes senhores controlam, podemos matar o movimento John Doe. E é o que faremos se você se rebelar. E agora, se você ainda quer ir à convenção e contar tudo, ninguém vai segurá-lo. Você está dizendo que tentaria liquidar o movimento John Doe se ele não servir para lhe dar o que quer? Liquido sem a menor hesitação. Palavra que eu nunca vi uma coisa igual. Parece que agora já vi de tudo. Aí está você, detrás de seu horrível charuto, pensando em deliberadamente matar uma ideia que fez milhões de pessoas um pouco mais felizes. Uma ideia que trouxe milhares de pessoas aqui, vinda de todos os cantos. De ônibus, de carona, de automóveis e a pé. Para contarem uns aos outros as suas simples e pobres experiências. Tá bem, eu sou um vagabundo. Eu sei disso. Mas comecei a compreender uma porção de coisas. A sua laia tem a idade do mundo. Quando não pode pôr as mãos imundas uma ideia decente, torcê-la e depois guardá-la no seu bolso, você a joga no chão. Como os cães. Quando não pode comer um osso, você o enterra. Mas pelo menos uma coisa boa saiu disso tudo. As pessoas começaram a compreender que o vizinho do lado não é um mau sujeito. Isso é simples, não é? No entanto, uma coisa tão simples pode espalhar-se até atingir a mais distante droga do ser humano. E você está falando de matá-la. Quando esta chama apagar, o que é que vai restar? Mais miséria, mais fome, mais ódio. O que é que pode medir que se imperem no mundo outra vez? Ninguém pode dar a resposta, muito menos vocês, com estes ares cretinos, profissionais e superiores. O John Doe podia ser a resposta, talvez. Talvez seja a única coisa capaz de salvar este mundo arrogante. Mas você fica aí sentado no seu traseiro gordo e vem me dizer que arrasará tudo? Pode tentar, mas me garanto que não vai conseguir com todas as estações de rádio. Porque não importa que eu seja um blefe, não importa as suas ambições. Isto é maior que todas as pulseiras e... É claro que é, John. É exatamente isso que eu vou dizer àquela gente. Seu grande ingrato, meu tio, foi bom demais. Seu grande ingrato, seu grande ingrato, seu grande ingrato... Ligue para o boletim! John! Eu lhe disse, The Bear. Está brincando com o dinamite! Segure a moça! Quem lhe vai nos ajudar? Eu lhe pedro de uma vez por todas. Não se preocupe, estou preparado! John, por favor! John, você tem que me ouvir! Eu posso explicar tudo. Eu não sabia o que eles iam fazer. Deixe-me ir com você, John. John, por favor. Vamos embora. John, por favor, deixe-me ir com você. Por favor, John. John! O Sr. Dotton está lhe chamado. Ouça bem, prefeito. Eu quero que faça o que eu digo. Eu quero que prenda os dois. Manda um choque da polícia e prenda o Cornel. A moça já está aqui. Não me interessa sobre o que presteça, mas põe-os na cadeia. Alô, policiais? Vamos chamar Flores. A moça já está aqui. A moça já está aqui. Amém. 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 Senhoras e senhores, vamos fazer uma oração em silêncio. Por favor. Senhoras e senhores, vamos fazer uma oração em silêncio para os John Doe's de todas as partes do mundo. Para todos os que têm sede de justiça. Por favor, levantem-se e tirem os chapéus. Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Jornaleiros, centenas de jornaleiros, aos pés vão entrando no parque como moscas. Eles gritam, John Doe é um brefe. E será investigado pela Câmara do Comércio. Como pode ser um brefe? Deve ser alguma piada. O quê? Piada. Piada. Vamos mais depressa, mais depressa. Depressa. Já está no seu lugar. E agora não percam o tempo. Ei moço, não quero meu balão? Senhoras e senhores, era isso exatamente o que eu pretendia contar a vocês hoje. Por favor, se ficarem quietos por alguns minutos eu posso explicar. Não todos vocês sabem, esse jornal é publicado por um homem que se chama D.B. Norton. Esperem. Um momento, senhoras e senhores. Meio nome é D.B. Norton. Todos vocês me conhecem. Eu acuso este homem de ser parçante. Fomos iludidos como trouxas eu em primeiro lugar. Gastei uma fortuna apoiando este homem no que eu pensava ser uma causa honesta, assim como todos vocês. Agora descobri que tudo não passava de um golpe sujo com o propósito único de receber doações dos donos de todo este país. É mentira. Não é mentira. Notas e notas que iam terminar nos seus bolsos. Podem ler a história do meu jornal. É mentira. Senhoras e senhores. Esse homem nunca teve a intenção de ser tirado de nenhum edifício. Foi pago para dizer isso. Você é capaz de negar. Mas isso não tem a menor importância. Você foi pago ou não foi? Sim, eu recebi dinheiro, mas... E a carta dizendo que ia se matar. Você escreveu aquela carta? Mas que diferença é ver? Não escreveu. Não, sim. Eu não escreviu. É lógico que não escreveu. Ele foi contratado por dois dos meus empregados para receberem juntos doações do povo ingênuo. Ouçam, amigos. É verdade. Miram aí mesmo, Adnante. Você é um brefo de Andor. E pelo mal que você conhece tanta gente boa, devia ser expulso de vez deste país. Espero que o seja. Amigos, por favor. Agora que ele acabou de despejar seu lixo, eu tenho uma série de coisas para lhes contar. Agora o resto entra e tumultua. Despertem a multidão. Sinto muito, amigos, mas não podemos mais ouvi-la. Aconteceu alguma coisa com os alto-falantes. Jandor, é um brefo. Mas não estão mais me ouvindo. Não está funcionando. Senhoras e senhores. Mas não estão deixando de lembrar Will. Não está funcionando. Mas não há o rei. Si, ele é muito bem. frame telefone. Oou-se. Ouça-o. Não importa que eu seja Kevin Owens... Seja um brefo ou não. Você acredita em mim? Batman Will. Não acredito. Claro, claro que acredito. Andei até algum desesperado. Se acabei prudindo da mulher que viques... 5 mil assinaturas para um blefe. A gente está achando 5 mil nomes pedindo que você não se atire de um prédio. Não faz diferença. A ideia ainda é boa. Nós não temos que fechar nosso clube. Fique com ele. Começaram a atirar coisas. Alguém vai acabar se machucando. Eu receio que seja tão bom. Ouçam a multidão. Preciso ficar com ele. Não pode, moça. Não pode sair daqui. Por favor, eu tenho que ficar com ele. Por favor. Por favor, deixem-me ir. Estão classificando o John. Eu posso ajudá-lo. Desculpe, filha. A ordem desceu. Isso tudo não passa de uma cilada. Mamãe, eles não me deixam ir. Ouçam, amigos. Vocês precisam me ouvir. Todo mundo. Nós não ouvimos mais. Mentirosos. É o golpista sujo. Vocês têm que me ouvir. Nós ouvimos tantas mentiras que estamos nos acostumando. Amigos, a ideia ainda é boa. Vocês precisam... Ouçam-se todos do John Doe do mundo. O que é isso? A polícia consegue retirá-lo do estádio. Se não está ferido, foi milagre. Senhoras e senhores, parece que se acabou o movimento John Doe. É, amigos, acho que podem marcar mais um ponto para Poncio Pilates. Eu tinha que estar lá. Talvez pudesse ajudá-lo. Estava tão desesperado. Muita gente vai sentir vergonha do que fez hoje. Ninguém quis dar chance ao pobre rapaz. Um pouco mais de café, a compridão? Não, obrigado. Liff, Liff. Liff! Seu golpíssimo. Liff, Liff. O senhor morre, morre. Deus o abençoe, meu filho. Defenda-se e boa sorte. Você é um blanco, John Doe. Você é um grande herói que eu ensinou. E vão dizer aos seus queridos John Doe quando souberam que nunca teve a intenção de fazer isso e que estava sendo paz para mim. Dia 24, à meia-noite, é um grande herói. Feliz Natal, senhor. Feliz Natal. John Doe, Aquele maluco que anda por aí? Ah, essa dona chateou o dia inteiro. Claro, claro, eu sei. É a meia-noite. Tá bem, moça, eu vou cercar o edifício com o Redes. Estão rindo de mim? Está doente, Jan? É bom ficar mais calma. Pra quem está tocando agora? Não faz dez minutos que chamou esse número. Alô, Sr. McConnell, já conseguiu encontrá-lo? Escute, Jan, é impossível ele entrar sem que alguém o veja. Estou vigiando a porta do lado e o coronel a da frente. Pare de se preocupar. Obrigada. Jan! É a coisa mais besta, mais maluca, mais biruta, mais imbecil que eu já ouvi falar. Não fale assim, Bert. O Azedo tem razão. Sim, se ele tem razão, eu sou mico de circo. John Doe vai estar naquele terraço. Não pergunte como é que eu sei, mas eu sei. E vocês sabem tão bem quanto eu... Claro, claro, eu queria acreditar na carochinha. Mas um homem que é um blefe não vai querer se atirar de um edifício. Eu não acho que ele seja um blefe não com aquela cara. E, afinal, o que ele pregava não era um blefe. Ok, meu bem, está ok. O elevador está parado. Coronel. Devia estar na cama, moça. Ele esteve aqui? Não. Você ouviu? Não vi, não. Onde está o coronel? Vigilando a outra porta. Oh, vocês são os anjos. Bobagem lá em cima. Estou aqui há três horas. Ele não subiu. Eu quero ir. Isso é loucura. São 14 andares. Não tem que ter certo mesmo. O elevador não sobe mais que isso. O resto agora é pela escada. O resto agora é pela escada. O malandro deve estar com a pança cheia de uísque dormindo em um canto qualquer. Vamos embora, tenho que enfeitar a minha árvore. Desisto. A estupidez é acreditar que ele tentaria uma coisa dessas. Claro que foi. Se ele nos visse, riria de nós. Vamos. Espero que ninguém nos tenha visto subir. Obrigado. Para todos, o John Doce. Obrigado. Se eu fosse você, não faria isso, John. Por que não vai adiantar? Os policiais que estão lá embaixo têm a ordem de tirar qualquer documento que encontrarem em suas bolsas. Seria enterrado como indigente e teria dado a sua vida por nada. Eu já tinha pensado nisso. Eu já enviei uma cópia desta carta ao Sr. Connell. John, você tem que desistir desta loucura. Não dê mais nenhum passo, Sr. Norton. Porque se não, garanto que vai cair comigo. Foi bom vocês terem vindo. Vocês mataram o movimento John Doe. Mas vão vê-lo renascer mais forte que nunca. Agora olhe bem, Sr. Norton. John! John! John, não fule. Eu te amo, querido. Eu te amo, por favor. Por favor, não desista. Nós podemos começar outra vez. Só nós dois. Não é tarde. A ideia de John Doe ainda não morreu. Está vendo, John? Não morreu, senão eles não viriam. Estar viva neles, conservaram a ideia porque tinham medo. Foi por isso que subiram aqui. Oh, querido. Foi bom lhe cuidarem o movimento, era desonesto. Mas vai poder ser limpo agora. Só eu e você. E vai crescer, John. E vai ficar imenso porque desta vez será honesto. Oh, John. Se vale a pena morrer por ele, vale a pena viver por ele. Por favor, John. John, por favor. Por favor. John. John. Olhe para mim. Você quer que seja honesto, não quer? Pois não precisa morrer para manter viva a ideia John Doe. Alguém já deu a sua vida pela ideia. O primeiro John Doe. E manteve esta ideia viva durante quase dois mil anos. E foi ele que manteve a chama acesa. E agora vai reavivá-la para todos os séculos. Para cada John Doe que estes homens mataram, um novo nascerá. E é por isso que estes sinos estão tocando. Estão pedindo para nós não nos entregarmos. Continuarmos lutando. Continuarmos tentando. Você não vê, querido. Agora não podemos desistir. Você e eu, John, nós... Oh, não. Não, John. Se você morrer, eu quero morrer também. John, eu te amo. Eu te amo. Senhor Doe, o senhor não tem que... Nós estamos com o senhor, Senhor Doe. É que perdemos a calma e agimos como animais. O Bert está tentando dizer que nós precisamos do senhor. Conheço um monte de gente que não acreditou no que o homem disse. E nós íamos abrir nosso clube John Doe outra vez. Quero encontrar-se um do senhor ou não. Não é verdade, Bert? E havia muitos outros que queriam fazer a mesma coisa. O senhor Azedo recebeu até uma carta do primo dele de Toledo... Eu trouxe ela comigo, senhor Doe. Tudo iria ser muito mais fácil com o senhor. Por favor. Por favor, venha conosco, senhor Doe. Não, senhora. Eu tenho uma carta do co-cho, meu senhor. O senhor vai levar. Aí está, Norton, o povo. Tente vencê-lo. Tente vencê-lo.